É aquela coisa galera, depois que vaza a primeira informação, parece que abre a porteira para mais coisas virem à tona aí, chegarem aos holofotes. E agora galera, o assunto do momento é ele, o próximo Xbox, já tá com a primeira notícia na tela, fica até o final do vídeo que tem bastante coisa e já vai deixando aquele gostei para fortalecer desde agora, fechou? Mas como eu estava falando galera, o assunto do momento é o próximo Xbox, ou melhor, os próximos Xbox. E segundo, um dos próximos que a Microsoft planeja lançar pelo visto, que é um console de mesa, um console padrão, ela também planeja lançar um console portátil. E agora saíram informações sobre tal Xbox portátil e aparentemente ele vai ser algo mais ou menos como ele, como o Playstation Portal, que vocês sabem, é o meu xodózinho aqui, realmente eu adoro o PS Portal. O PS Portal já virou uma extensão de mim galera, o PS Portal é onde eu vou, ele tá junto, tem minha maletinha ali, tem vídeo aqui no canal mostrando todo o meu kit de PS Portal e realmente o PS Portal pra mim, cara, virou um item essencial na minha jogatina. É impressionante, agora eu não tô na minha cidade, eu tô em São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto, vim passar essa semana em São Paulo aqui com a minha namorada e cara, o PS Portal tá comigo em todo momento. E aí galera, as informações é de que a Microsoft vai lançar um dispositivo similar ao PS Portal, Xbox Portátil seria aí algo como o PS Portal. Aqui na matéria tá explicando todo o contexto, né, de que tinha suspeita de que seria um design híbrido como o Nintendo Switch, mas pelo visto não vai ser. O PS Portal afirmou que o novo Xbox não será um híbrido, segundo as informações teremos um console tradicional, um console de mesa e um portátil separado. E agora aqui vem a informação principal, esse Xbox Portátil não será um dispositivo independente, como o Nintendo Switch ou o Rogue Ali, por exemplo. Ele será mais como um add-on, uma extensão para o Xbox, para o console de mesa, ou seja, um acessório. É justamente o que a Sony tem com o seu PS Portal, que apesar das críticas, vendeu bem em vários mercados, né, e realmente, tipo, cara, o PS Portal é aquela coisa, tem quem ama, tem quem odeia. E tem as pessoas que não tem e sai criticando, né, é o que mais acontece. Mas enfim, vocês sabem aí minha opinião sobre esses consoles, né, esses, na verdade, não é nem console, né, sobre esses acessórios como o PS Portal. Vocês, quem acompanha os vídeos aí, sabe que eu realmente adoro, encaixou muito no meu estilo de gameplay, pra mim funciona super bem, eu já testei em várias redes diferentes, várias conexões de internet e, cara, nunca tive problema, vocês são de prova, eu sempre trago aqui no canal minhas experiências. Então, assim, a Microsoft trazendo um Xbox Portal, aí, claro que não nesse nome, porque não vai ser, cara, pra mim é uma notícia boa, só que com certeza é uma notícia que me agrada sim. Lembrando também que a Microsoft tem uma carta na manga muito importante quando se trata de consoles sem um hardware parrudo, né, tipo um PS Portal. Ela tem a nuvem a seu favor, a Microsoft tem aí um servidor gigantesco pra fazerem as pessoas jogarem na nuvem, então, o que você jogaria na nuvem através do celular, você jogaria aqui, ó, de boa no seu Xbox portátil, né, você não necessariamente conectaria ao seu Xbox, só você jogar através da nuvem ali no xCloud e tá de boa, mano. Isso daqui eu acho que casa muito com a proposta atual da Microsoft, pra mim é uma notícia interessante e eu queria saber de vocês. O que vocês acham, galera? Comenta aí. Infelizmente, nem só de notícia boa é esse vídeo aqui, a informação é bem triste. Meta está fechando o Ready Down, que é um estúdio bem popular aí, já fez jogos consagrados. Não só o The Order, 1886, que para o PS4 foi um jogo muito importante. Ready Down, junto aí da Sony Santa Mônica, fizeram esse jogo que tinha muito potencial sério, gente. O The Order, o original, 1886, foi um jogo que, mano, pecou em algumas coisas, realmente. Ele foi um jogo curto, foi um jogo muito mais fácil do que o esperado, um jogo muito mais cinematográfico do que com gameplay, enfim. O jogo realmente pecou em alguns aspectos, mas, cara, para uma continuação seria demais. Um jogo que tinha muita perspectiva de futuro, sabe? Um jogo muito promissor, né? Uma IP promissora. Não apenas esse jogo, né? Os caras fizeram aí God of War, Chains of Olympus, para o PSP. O Ready Down começou a fazer parte do Oculus Studio em 2020 e desde então trabalhou em alguns títulos. Mas o estúdio vai ser simplesmente fechado. Galera, que notícia triste demais, porra, super lamentável. E é o que eu não admito, mano. Quando uma empresa compra um estúdio, tira ela do mercado, né? Pô, comprei, beleza. E ela simplesmente fecha. É o que acontece muito com a Embrasser Group, cara. Embrasser Group é mestre em fazer isso. Ela vai lá, compra um estúdio super bom, barra um estúdio grande. Não passa um ano, dois anos, tá fechando o estúdio, tá acabando com as IPs. Cara, na boa, pra que compra então, né? E é o que aconteceu aí com a Ready Down. Realmente uma notícia muito triste. E o que mais dói, além disso tudo, é saber que sim, eles tinham planos para a sequência do The Order. É, antes de ser adquirida pelo Meta, né? E muito triste, cara. Porra, muito triste. É o fim aí do sonho de um The Order 2. Uma IP que, como eu falei, era muito promissora. Tinha muito futuro. São umas perdas muito grandes para o mercado. Porque são IPs boas, né? São IPs que poderiam ter dado muito mais fruto do que deu. Mas é isso. Fica aí as informações para vocês, tá? Além de fechada, Ready Down. É basicamente o fim aí do sonho do The Order 2. Mas, galera, no mais era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aí suas opiniões. Valeu!